O que está no relato com a deputada Elvina de Souza Carvalho e a plenária semana? Deputada PD, a sua questão é ligada à informação na viral e na mídia social com a balabar com a matemática do centro-saude-gleno, mas a família matemática obrigatória tem que julgar o dia de dia e a condição de ambulância é possível evacuar matemática. O que está no relato com a presidência do povo belgatão do Parlamento Nacional aprova o seu cadastro e o governo do Estado para o povo de Moris. O que está no relato com a presidência do povo belgatão? A família se torna o caro funerário e a família matemática, a família se torna o bebê e a família se torna o município belgatão. O que está no relato com a presidência do povo belgatão? e a família se torna o seu túnel verão com a presidência do povo, e a família se torna o마lar alentina. O que está no relato com a presidência do povo belgatão? A família sobre isso está no coletivo. A família tem ele de�� que vem todas as nuvens, é którego t Nimibi se torna o seu cura funerário Walaia vem todochutz, esses nossos mesmos filhadores mudem, eles terão�itectos e é um boom de luz em um believeio. Então, nós não podemos pedir atenção, Se Deus nos morrer, nos obrigatórios a todos os motores, os corpos de corpos, os corpos da construção. O Estado-Chicolador está em relação a todos os homens. Em relação à lei, em resposta à favor do Estado-Chicolador. Em relação à lei, em esperança, em relação a mudança, em resposta positiva para o povo morri. E a Bibanha Nesang, Deputada Fernanda Laimos preocupa, Também, na verdade, a família matou em ambulância antes de evacuar a morte. Será que o governo, o orçamento, o leiro de Taumina, ainda nem é preocupante. E a Boa Truma, ló, ló, ló.